Cetezeu, os primos do mix de Macapá, volume 5 Cara de brava, mamina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabundas Ele é lutada, muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua Fogê, páscoa, fogê, páscoa, a carroça toca chota, a jujuca boca chupa Fogê, páscoa, fogê, páscoa, a carroça toca chota, a jujuca boca chupa A carroça toca chota, a jujuca boca chupa, a carroça toca chupa A jujuca boca chupa, essa vinha tá de soqueiro, é uma loucura, é visão pra minha rei Cetezeu, os primos do mix de Macapá, novidade nova, esse é muito fácil Esse é o passinho mais fácil que eu inventei, o Tijelohan que tá jogando E ela vem, sacolejona raba na frente do seu neném Que é botado na braba, isso eu vou te dar também Só botado na meu bem, só botado na meu bem E ela vem, sacolejona raba na frente do seu neném Que é botado na braba, isso eu vou te dar também Só botado na meu bem, só botado na meu bem Explode o bagulho Cedezamos os primos do mix volume 5 E bota o rock doido pra endoidar agora Vem, 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 vem sentando, vem, 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 O cara é milionário Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Ela quer sair de São Paulo e ir transando para o Estado Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aê piranha, hoje tu vai fudendo já Aperte o cinto, tira a calcinha e fica suave Já prepara a bucetinha pra dudar na era Já prepara a bucetinha pra dudar na era Já prepara a bucetinha pra dudar na era Já que esse é o seu sonho, então você vai realizar Já que esse é o seu sonho, então você vai realizar Em cima das bovens, você vai gozar Você vai gozar, você vai gozar, vai, vai gozar, vai gozar Você vai gozar, você vai gozar, vai, vai gozar, vai gozar É o Love Jet, é o Love Jet Que ela pode fazer boquete e depois ela agradece Ela pode fazer boquete BG Fooders, os primos do MIG É sucesso total em Macapá Eufei meio do meu fone da puta E a minha barra existia Só em Mete, eu ainda namorava Maldita de ex me ligando de madrugada E arrependo que a outra deu uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela, volta, deu uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela, volta E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela, volta, deu uma tentada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela, volta Saulo Show Se amar pra quê? Se eu sou da putaria Eu vou pro rock doido e só acordo meio-dia Comigo é tipo assim Comigo é tipo assim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Tu quer falar de amor comigo? Eu sou um perigo Iludo bem pra sim E a Sion nos contatinho Não fala que ama, que eu não acredito não Tô aqui no rock doido, então pega essa visão Eu era bem quieto quando eu era novinho Virei bagulho doido agora que eu já cresci Comigo é tipo assim Comigo é tipo assim Comigo é tipo assim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Eu não nasci pro rock, o rock que nasceu pra mim Wesley Aê DJ Guga Falando de amor pra vocês O CD mais esperado chegou Cedeção aos primos do Mix Vol. 5 Com DJ Salmo Show e DJ Wesley As melhores sacocam aqui Música Olha a sequência do Pente Produção e mixagem é dele, DJ Saulo Show São os quatro caras que a batida se amarra São os quatro caras que a batida se amarra Jogador, empresário, artista E o dono da quebrada E o dono da quebrada Esse é o DJ Paulinho E o dono da quebrada Então deixa ela, deixa ela Para de cuidar da porra da vida dela Deixa ela vir com o DJ Pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Pra poder dar a xereca Vários vinha era bilhão e voltaram a dez milhão Vários vinha era bilhão e voltaram a dez milhão Sabe por quê? Ela só dá pra patar Ela só dá pra patar Ela só dá pra patar Rebejão e os primos do mix Volume 5 Sempre na unidade Caralho, aceita... É o Saulo Show que tá tocando, caralho Engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas Que o Gabriel comeu minha tcheca Tomo, 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 tomo na pepeca Tomo, 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 tomo na pepeca do Gabriel do Borel Que comeu a minha tcheca do Gabriel do Borel Sai, mulher Sai, mulher Sai, mulher Tênis vai e vem Tênis vai e vem Mãe Que deveria a, os primos do mix Volume 5, meu amor C.S. Barbearia Sempre valorizando o seu estilo Localizado no Macababa 1 Atrás da quadra 3 Contato 96991850074 A família é aquele que ajuda o irmão Dá a mão pra quem tá caído no chão E dá conselho pro outro se levantar Os Primos do Mii Amigo, fecha contigo na hora da sua dor E não importa se é fraco o seu credor Mas te procura quando quer desabafar Mas infelizmente a gente vive no mundo de aparência O importante é ter a consciência Que a família vem em primeiro lugar Mamãe não chora Por favor vai Vê se não é cama Joguei bola no sol Mas sem jogar bola na lama Sair daqui Tudo pode melhorar Amanheceu Olhei pro lado O que deu mal é tristeza Mas com saudade Sinto das minhas princesas A missa é elas Que o papai já vai voltar Tentar escrevendo Olhei o guarda Ligando agora Os Primos do Mix Caralho Eu era feio e ninguém me queria Só me dava se eu desse menino Saiu toda a boca agora Comprei uma moto e como as novinhas DJ Lohan que tá tocando DJ Lohan que tá tocando DJ Lohan que tá tocando Eu me apaixonei por ele Eu sento firme e chupudezo na piroca dele Eu me apaixonei por ele Eu sento firme e chupudezo na piroca dele Ela é do tipo que eu gosto muito de conversar Mas não fica de papapá Passei de espino Tentando na minha cama Prontamente conversando Ela tira a minha roupa Essa menina Tete muito gostoso Dá pra ver Ela gosta do que faz DJ Lohan que tá tocando A mãe quis prender demais uma filha E virou o controle sem pirar Pra que foi mal tratar A menina E a gente maior que a viqueira Vai, a bola pro pai Para a minha pai Vão descendo Vai, a bola pro pai Para a minha pai Vão descendo Vivo pra ficar nesse peco Pego minhas coisas e pra casa da mamãe Eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro Mas você insiste em me dar Eu tô chorando Mas vou superar Você tá brincando Com quem só quis te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau O seu amor foi bye-bye Normal, normal O seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau Eu tô chorando Mas vou superar Você tá brincando Com quem só quis te amar Você não tá valendo um real O seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau O seu amor foi bye-bye Na sua buceta foi pau O seu amor foi bye-bye Ele só sabe quem te conta e fala mal Mas na verdade Zé Bovinho paga um pau Vê o progresso, não gosto que passa mal Tá se queimando na quebrada com geral Ontem eu passei de boqueira na moral E ele se mordeu No outro dia eu tava decependo o grau E ele se fudeu Pro recalcado é fogo Pro atrasalado é fogo e pros comédia É fogo, é fogo na inveja Pro recalcado é fogo Pro atrasalado é fogo e pros comédia É fogo, é fogo na inveja É fogo na inveja É fogo na inveja Wesley Brigava todo dia com a dona Pra curtir o rock doido toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu status solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá Não toco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as petecas vêm em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela E as petecas vêm em mim Vêm em mim Joga perereca Os primos do mês Te chamei aqui pra te falar Que nosso relacionamento terminou Viajei e vi Depois percebi Que a liberdade em mim acabou Foi até bom te encontrar Mas é o rock doido que eu amo E disso eu nunca me engano Se tu quiser sentir a pressão É só vim curtir o rock doido Doido Cedezão os primos do mix Volume 5 É só vim curtir o rock doido Doido Alô DJ Saúl Show Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez trago E o melhor é me fechar Me fechar Explode o bagulho Cedezão os primos do mix De Macapá Volume 5 Cometa azul Azul que é merda Cometa azul Tá marcada na minha rede Cometa azul Azul que é merda Cometa azul Azul que é merda Me fechar o rock doido Cometa azul Cometa azul Tá marcada na minha rede Cometa azul Azul que é merda Azul que é merda Cedezão os primos do mix É sucesso total em Macapá Bora pra cima DJ Saúl Show E DJ Wesley Ha 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 Apenas que eu sou o quê? Sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abri minha agenda Pra tu ver Eu tô com mina de azee Eu gosto a pé dessa louca Mas tá brincando comigo Ela não é bom a você Isso aqui já deu pra você Ei Se liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho Se liguei e deve estar ocupadinho Tudo bem E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? Os primos do mix Eu tô com coragem pra dizer que não Leve ninguém pra ler no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Eu tô com coragem pra dizer que não Leve ninguém pra ler no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Atenção toda morena melhor que você não tem Atenção toda loirinha melhor que você não tem Atenção toda morena melhor que você não tem Atenção toda loirinha melhor que você não tem Você tá de parabéns Você tá de parabéns Vem descendo no chaco Só vai subir no chaco Atenção toda morena melhor que você não tem Atenção toda morena melhor que você não tem Atenção toda loirinha melhor que você não tem Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Esse mistério se some, se eu te ver de longe Vira cara, fijo que eu vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu vou de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Ela não vale o real, mas eu adoro É DJ Melny, um exemplo de DJ Mulher do Pará O CD mais esperado chegou Se beijam os primos do Mix Vol. 5 Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Alô, Baudi! Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Fora de dizer que eu te traí Teu coração não te pretende mais Sou ver o meu pai Sou ver o meu pai DJ Saulo Show Contato WhatsApp 96 9 9104 99 83 Vamos lá, DJ Saulo! CDzão Os Primos Do Mix Vol. 5 Que bota o rock doido Pra endoidar agora! Ela senta-se e acaba Vai descendo até o chão Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor quem não conhece o rock doido Só sofre de amor quem não conhece Explode o batulho Produção e mixagem é dele, DJ Saulo Show Esses são os primos domingos de Macapá Couto e inglês, Saulo Show e Wesley pra cima O grave faz dor E a bunda dela bate, 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 bate O grave faz dor E a bunda dela bate, 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 bate O mundo do gato tá tocando e vai começar o combate O jujujê tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabem Vai, acompanha o gato É DJ Meldi Um exemplo de DJ Mulher CDzão Os Primos do Mix Volume 5, meu amor Eita caralho Vamos lá, Pedrinho Está na área CDzão Os Primos do Mix Volume 5 Explode o bagulho Entra seco, sai molhado Entra seco, sai molhado É nesse vai e vem Entra seco, sai molhado É nesse vai e vem O BASEADO TÁQUI 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 Se doei não te quis tem quem queira Todos foi que te pedrasse de bobeira Que tal é o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solterão Eu soube Quero me vender a relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mas pra pra ele que eu escuto é muito mais O BASEADO TÁQUI Que tu é capaz de ofertir o malde Não mete o corpo O desagradinho vale Caralho é torto, torre pra comer de sabão no manete É doido de se envolver com sentimentos São o BASEADO TÁQUI PESADO 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 TÁQUI Essa que fica de mentira, tá com a nova puta aí, vem que te avisa É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só putaria Quanto mais eu vou gemendo, o novil me fode mais Empurra, 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 que eu sou puto, empurra, empurra E tu vai socar na treta, e tu vai rasgar na treta Porque o bonde da alta empurra e soca na moceta E tu vai socar na treta, e tu vai rasgar na treta Porque o bonde da alta empurra e soca na moceta Eu, você e sua amiguinha, festinha Eu, você e sua amiguinha, festinha Que festa boa, você e sua amiguinha, uma chupando a outra voz Você e sua amiguinha, uma chupando a outra Que festa boa, você e sua amiguinha, uma chupando a outra Pois você e sua amiguinha, o macho planta outra Uma buceta já me deixa bem contente Duas buceta tá deixando eu muito mais Uma buceta já me deixa bem contente Duas buceta tá deixando eu muito mais Então vai sentar bem gostoso na piroca do papai Então vai sentar bem gostoso na piroca do papai Então vai sentar, venta, 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 venta Bem gostoso na piroca do papai O CD mais esperado chegou CDzão Os Primos do Mix Vol. 5 Com o BJ Salmo Show e o BJ Wesley As melhores só focam aqui Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar Mostra tudo que cê sabe, que o Livinho vai te olhar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar Pode, pode, pode sentar E se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, pode dançar pelada Eu tô vitrada em você Balança a ponta agora, eu quero ver você descer Balança a ponta agora, eu quero ver você descer Balança a ponta agora, eu quero ver você descer CTS é o Os Primos do Mix de Macapá, volume 5 Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite e só termina de dia O DJ Lohan que tá tocando Bota a checa, tá chequinha Bota tudo nas novinhas Bota a checa, tá chequinha Bota tudo nas novinhas É uma saudade do meu ex De quando ele me dá pra calor Tô com vontade de te ver outra vez Mas lembro quando você vacilou Tô sabendo o antídoto pra esquecer Alô Melny! Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com ele Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com ele Eu vou beber pra cacete Dança pra cacete Vou matar essa saudade Bebendo de aqui com ele É DJ Melny! Um exemplo de DJ mulher! Vambora! CTS é Os Primos do Mix, volume 5 meu amor Para pra cima, DJ Saulo Show E DJ Wesley! Eu, você e sua amiguinha Festinha Eu, você e sua amiguinha Festinha O que fez pra boa? Você e sua amiguinha Uma chupando a outra Pois você e sua amiguinha O que fez pra boa? Você e sua amiguinha Uma chupando a outra Pois você e sua amiguinha Uma buceta já me deixa bem contente Duas buceta tá deixando eu muito mais Uma buceta já me deixa bem contente Duas buceta tá deixando eu muito mais Então vai sentar bem gostoso na piroca do papai Explode o bagulho Vamos lá! Explode o bagulho CDzão, os primos do mix de Macapá Conomecíssimo Galissauro Show! CDzão, os primos do mix volume 5 E bota o rock doido pra endoidar agora! É, os amiguinho que brota de PT Se não te ver, diga que ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de festa De meia, eu tô comendo várias quecas E ela vai, tá demais Não me queria e agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar jereca quando o jogão passa de meiota É melhor buceta só porque eu tô de pistola Piscar jereca quando o jogão passa de meiota DJ Lohan que tá tocando Hoje não vale ela demais Porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da pai Joga o rapetão da pistola Vai, joga o rapetão da pistola Vai, joga o rapetão da pistola Vai, joga o rapetão da pistola Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar Desce de passe e continua Ah, é várias mamadas na rua Ah, se alguém passar Desce de passe e continua Pode o bagulho Que deseja os primos do Mix Volumes 5, meu amor Volumes 5, meu amor Volumes 5, meu amor DJ Lohan que tá tocando Esses são os primos do Mix De Macapá Com DJ Sal no Show E Wesley Brasil Joga o seu maravilha pra cá Joga o seu maravilha pra cá All you people in the house Get up and scream and shout Say hey, 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 hey Get up and scream and shout Say hey, hey, hey Esses são os primos do Mix Com DJ Saulo Show E DJ Wesley E aí É a gente busado Dourátil Pra doque Sempre trajado O bolso Faló Consequentemente vai rolar Um pente certo Tô indo indicar Essa noite vai ser foda As minhas da tela Mais pra frente Pica o brilho da corrente Tenta a visão quando ela Olha Chama ela pra fudir 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 DJ Maldi, o DJ Maldi Os primos do mês Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu CD Vol. 5 Os primos do mix Com DJ Saulo Show e DJ Wesley Esses tem moral Ha, 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 ha O que é o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gugu e o Pierre e os cara tá pra negócio Tu vai fuder no céu piranha, dentro do negócio Tu vai fuder no céu piranha, dentro do negócio DJ Gugu é o piloto e o Pierre e os copiloso Tu vai dar pra um, tu vai dar pra um Piranha tu pisa o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita, aproveita, aproveita É o melhor momento da sua vida Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Vou dar essa xereca, eu te jogo aqui em cima Aí Pierre, já fala pra essa filha da puta aí que eu não tô brincando não O Maio tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano É DJ Melde, um é DJ Prude, DJ Mulher, não para! O CD mais esperado chegou Cedezão Os Primos do Mix Vol. 5 Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, era um problema e hoje quem sobe fumaça é só o de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que vem Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, só faz minha mãe, eu não quero ter porquê Manda a vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, imprina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Manda a vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, imprina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar Meu bem, era um problema e hoje quem sobe fumaça é só o de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que vem Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico, só faz minha mãe, eu não quero ter porquê Manda a vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, imprina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Manda a vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Tu quebra de lado, imprina pro alto, que isso gostosa, lá vai tu gosta Vamos para a praia, para curar o teu alma Cierra a pantalha, abre a medalha Todo o Caribe, comendo a tua cintura Tu lhe coquetea, tu eres um cabulho Lemos oito, temos oito Cala, 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 cala Saulo Show Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Já veio o DJ Guga, invadimos de penebra E comemos varas xeré Cheguei, cheguei E a festinha vai começar Meninas vem uma por ovo, eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidados Já levei uma pro quarto, nem sabia que era gente Tomou sol, tapa na cara, e saiu o coleira Tomou sol, tapa na cara, e saiu o coleira Puxilando as castas, radinho na cintura Bonesi pra trás, só caçando puta Bonesi pra trás Botando passagem, esse boné pra trás E glock na cintura, de boné pra trás E glock na cintura, ela vem roçando Vai jogando a bunda, ela vem roçando Vai jogando a bunda Geral pego o isqueiro, aperta, aperta um beck aí Aperta um beck aí, aperta um beck aí Geral pego o isqueiro, aperta Aperta um beck aí, aperta um beck aí Aperta um beck aí I was supposed to do without Is it too late to keep the pieces up? I'm too soon to let them go Do you feel dancers like I? Face makes my vibe Won't leave me alone for a death Feels like drowning, trouble Sleeping, restless, dreaming You're in my head Always, always I just got scared Always, always I'd rather choke on my bad decisions Than just carry them to my grave You're in my head Always, always O CD mais esperado chegou Cedezão Os Primos do Mix Vol. 5 Com o DJ Saul no show e o DJ Wesley As melhores só que tocam aqui Ele é foda, 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 ele Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Sou foda Saulo Show Lembra de mim, a época da escola Te dava atenção e o nome dava pó E agora suas amigas Querem se envolver comigo Foi todo meu deitinho e cada parra de bandido Wesley Explode o paculho DJ Saulo Show Produzindo os melhores CDs em Macabá Só sou cate, Ana, você tá dando a vida Só sou cate, Ana, você tá dando a vida Só sou cate, Ana, você tá dando a vida Pica no rock do meu Fica de quatro, toma ali, pica Fica de lado, toma ali, pica Fica de frente, toma ali, pica Toma, toma, toma Toma sua de pau Toma, toma, toma Evoluiu Hintische e o agressivo MD por 50 fluiu Levantura e várias que você nunca ouviu Eu sou o somos MorenaAM que está notando Vi ver a vibe do que é meu creio Eu estou fazendo a ANTE pra mexer Você zaga alguém, você vai não de quer mexer Seja no link, você vai não de vede Seja no link, você vai não de velocir Seja no link, você vai não de vede Você zaga alguém com você Pode começar a descer Aِّ balance na fly Tá trong a corri슈ho La luzes é uma imbalagem Os escalais na free Passa em mim sexualizando Eu dou aquela SIGG POLOX Tem uma estética que se lua Limites Me dá tudo Desenhei Cebol Os Prêmios do Lee Cara de brava que mina maluca Já bateu na minha cara por causa do rock doido Ela é fobrada, as vezes ela fruta Me mandou embora de casa e me mandou morar no rock Voltei pro rock Voltei pro rock O DJ já tá tocado e as bandidas já tão drogue Voltei pro rock Voltei pro rock O DJ já tá tocado e as bandidas já tão drogue Essa vida de solteiro confesso que é uma loucura Terminei com ela e me mandou morar no rock Só pra ela ficar ciente, eu voltei Voltei pro rock Voltei pro rock O DJ já tá tocado e as bandidas já tão drogue Voltei pro rock Voltei pro rock O DJ já tá tocado e as bandidas já tão drogue O DJ já tá tocado e as bandidas já tão drogue Voltei pro rock O DJ já tá tocado e as bandidas já tão drogue O DJ já tá tocado e as bandidas já tão drogue Só na cara de cegação, é o que eu fiquei, paisagem, vim pra sentar de graça, eu me xingou, me lantagem. Só na cara de cegação, é o que eu fiquei, paisagem, vim pra fazer a paixão, eu me xingou, me lantagem. O beck balo, o beck é rapidinho, já joga na plantinha ou do canque ou do verdinho, só subiu e grava no meu grau, tá de cavalo, se hoje tá de forte na antiga, tá baixinho. Eu vou te dar um abraço, tá de cavalo, tô fazendo a lavada do palco, você tá fisico, vim pra fazer a Cala, se hoje tá de verdade, não dá pra se dar, 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 não dá pra se dar. Alô, DJ Cellucci, arrepia, garoto. Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Vem de quatro paredes a sete cento por minuto Uma mulher putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela desce, com a pereca na minha cara Com a pereca na minha cara, eu já tô ficando maluco Vem de quatro paredes a sete cento por minuto Tchau, tchau, tchau DJ Saulo Show e DJ Wesley fazendo você dançar no CD Os Primos do Mix, que é sucesso em Macapá. Então pega a visão aí, moleque doido. Vamos lá, DJ Saulo Show. CDzão Os Primos do Mix, volume 5. E bota o rock doido pra endoidar agora. O rock tá mil grau e as novinha gosta disso. O rock tá mil grau e as novinha gosta disso. Gosta disso, gosta disso. Vem sarrando na minha frente e vai chupando piruíto. Vamos lá, DJ Saulo Show. Ó, a tropa tá te olhando, orgulha não se acanha. Vai, desce e se arreganha, fique e se arreganha. Assume pra sua família que você virou piranha. Assume pra sua família que você virou piranha. Vai chupando piruíto, vai chupando piruíto. Vai chupando piruíto, vai chupando piruíto. Cê pensado empurra e toma, 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 c Eu vi o Manu sentado lá na esquina Da humildade, parei pra desenrolar Tava vengando maconha e cocaína bola Naquele clima, costurando o fuzil a cara Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime, ele é o 5-7 Falei pra ele, mano, isso não é vida Meu vaqueiro da antiga, tendo tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de cut Esculachava na pelulada do campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano, sabe bem, onde vai dar esse caminho? Chorando muito, me lembrou da sua infância Sem esperança, tomava no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na abadilha, na vida de ladrão Hoje você pode ser bandido Ô traficante, o 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo Cabe cadeira de moleque Hoje você pode ser bandido Ô traficante, o 5-7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo Cabe cadeira de moleque Saulo Sou! É DJ, moleque! O DJ que tá tocando, todo mundo tá embrasado O DJ que tá tocando, todo mundo tá embrasado Quando ele solta o pontinho, tu faz o caqueado Certeza é os primos do mix É sucesso total em Macapá Bora pra cima DJ Saulo Show e DJ Wesley Foi até bom te rebotar Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Foi até bom te rebotar Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Mas é a putaria que eu amo Esses são os primos do mix Com DJ Saulo Show e DJ Wesley Meu irmão O show já tá num grau O show já tá num grau O show já tá num grau Sem pelo ranking tá cortando Tami o grau 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 A mil graus, a mil graus, a mil graus, a mil graus Fazem que tem doida quando vê os caras doido O show já tá num grau O menino paradida, um de fogo Boas pra sentar em cima do seu garoto O menino paradida, um de fogo Boas pra sentar em cima do seu garoto Obrigado, meu Deus